O Nostalgia é um quadro do Nerd Rabugento que eu até deveria gravar mais, mas que faz tempo que eu não faço porque sou enrolado demais. Foi uma maneira que eu encontrei para falar sobre filmes antigos aqui no canal, mas que eu deixo mais ou menos na gaveta. Acontece que um dia desses eu estava lá na Game Vault e o Roger me convidou para jogar Room 25, um jogo de tabuleiro sobre um grupo de pessoas que fica presa em uma espécie de cubo, e isso me remeteu imediatamente ao filme O Cubo. Jogamos Room 25 por algumas horas e o jogo é tão legal que me deu vontade de rever o filme e gravar esse Nostalgia, e foi o que eu fiz. Uma das vantagens de assistir a um filme de baixo orçamento é que os profissionais envolvidos precisam espremer o máximo da criatividade que eles têm, precisam passar por cima das limitações e de vez em quando essa pobreza até nos entrega uma pequena pérola. E a pérola de hoje é um pequeno clássico da ficção científica lançado em 1997 chamado O Cubo. Baixo orçamento? É nóis. Elenco desconhecido? Todos. Um cenário único para todas as cenas? Aqui tem. O Cubo é um daqueles bons filmes que justamente por terem sido feitos com muito pouca grana eles precisam conquistar o público usando a criatividade e o resultado diverte o espectador até mais do que o esperado. Basta alguns minutos de filme para quem assiste se sentir preso com os personagens dentro dessa amadilha mortal e até ficar com vontade de matar alguns deles. Eu revi o Cubo faz uns dias depois de muito tempo e é verdade que ele envelheceu um pouquinho nesses vinte anos, mas nem por isso deixou de ser uma pequena metáfora sobre a sociedade moderna ou uma ótima opção para ver num fim de semana chuvoso em casa. O enredo é básico, um grupo de pessoas se vê preso dentro do que parece ser um grande cubo mágico em que cada uma das câmaras é um lado do cubo com seis possíveis saídas, algumas inofensivas, outras mortais. O grupo tem um mestre em fugas de prisões, um policial, uma estudante, um sujeito estranho, uma doutora paranoica e um autista. Nenhum dos personagens se lembra como ele foi para lá e nem o motivo para eles estarem presos, tudo o que eles sabem é que precisam trabalhar juntos para dar um jeito de escapar de lá, se é que isso é possível. Uma curiosidade, os personagens todos tem nomes de prisões que realmente existem. A verdade é que os atores são bem marromenos, mas o cenário simplista funciona muito bem e o diretor Vincenzo Natale faz com que o espectador queira saber o que tem na próxima câmara. Para um filme B independente, que custou 350 mil dólares, um valor ridículo dentro dos padrões de Hollywood, a diversão é bem maior do que poderíamos esperar. O filme teve ainda o Cubo 2 Hipercubo, uma continuação que obviamente não é tão boa quanto o original. A continuação pode até ser ruim, mas existe um jogo de tabuleiro que consegue passar para o jogador exatamente a mesma sensação do filme. Pessoas presas em uma sala sem saber o motivo, que precisam escapar do lugar e que percebem que podem ir apenas em seis direções e que as salas giram, ou seja, estão dentro de um cubo. Alguns dos quadros são seguros, outros mortais, e o jogo Room 25 oferece para quem joga basicamente o mesmo conceito do filme, com personagens que precisam escapar de um cubo cujas salas giram, algumas perigosas, outras seguras, eu estou me repetindo nisso. O que muda em relação ao filme é que o jogo em vez de ser 3D é em 2D, e a história criada para ele é que os personagens foram selecionados para participar de um reality show mortal. Mas a sensação de claustrofobia e a necessidade de escapar do lugar é a mesma. Room 25 é um jogo cooperativo, mais ou menos cooperativo, pois a meta é escapar através das 25 salas, aí as pessoas decidem se vão se ajudar ou não, pois existe um ou mais agente infiltrado e um tempo limite para eles escaparem. Tem uma expansão que cria dez novas salas, que deixa o jogo ainda mais difícil, que ajuda muito mais na jogabilidade. Eu gosto bastante de jogos de tabuleiro, mas não sou aquele jogador habitual. Até o meu PS3, que ficava ao meu lado e eu vendi por falta de tempo de jogar, imagina um jogo de tabuleiro que exige uma logística, sair de casa, encontrar pessoas, essas coisas. A Game Vault está aí para me ajudar nisso, ainda mais que foi lá que eu joguei Room 25. Se você não conhece, a Game Vault fica em São Paulo, na Rua das Azaleias 138, pertinho do metrô Praça da Ávore, tem estacionamento. Se você mora em São Paulo ou na região, a dica que eu dou é tirar uma tarde e ir lá para conhecer e jogar, e eu garanto que você vai ter uma experiência única. Vai lá, entra na página do Facebook da Game Vault, dá uma olhadinha mais ou menos como é a loja, e quando você for lá procura pelo Roger e diz que você assistiu a este vídeo e chora que ele te dá algum desconto na compra de algum jogo. Diz aí um filme com baixo orçamento que te surpreendeu? Deixe a sua dica nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento e de dar joinha neste vídeo. Eu tenho pedido para vocês nos últimos vídeos para me seguirem no Instagram, vocês que são sensacionais, atenderam, e o número de seguidores eu acho que aumentou em 20%. Ainda não atingi a meta que eu espero, então se você que assiste a este vídeo agora, pessoa de bom coração, que quer que o canal cresça ainda mais e ainda não me segue no Instagram, por favor, clique no link que está na descrição deste vídeo e me siga, mesmo que você não use muito o Instagram. Se você tem conta lá, me segue. É uma estratégia para ajudar o canal a crescer e você é o único que pode me ajudar com isso. E não esqueça de curtir o vídeo e dar joinha, e se você quiser continuar a assistir aos vídeos do canal, tem várias playlists para você explorar, clique em uma delas e se divirta.